Beleza, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Galera, eu vou botar aqui um treino livre, só que eu mudei de ideia, eu tô pensando bem aqui, eu vou colocar um treino sem ser um treino livre, aqueles treinos de falta, então peço pra vocês se inscrever no canal, ativa as notificações, tamo junto e é nóis! Quase que eu coloco no, vamo lá, vamo, 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 não vai ser perdido, vai ser falta, eu quero fazer um treino aqui, dentro da barreira, aqui ó, debaixo da barreira eu quero fazer aqui ó, puxo um, só um toquinho, ó, um, mudou de lado, mais pra cá Dois loops, agora vai ser aqui no limite Não, na trave, então foi bom, sinal que os caras pulam né, então se for na trave aqui, um pouquinho pra dentro, isso aqui ó, é o limite então Pra fora, que difícil o gol de tomar o gol de falta né, vamos tentar pra cima da barreira agora Quase hein, passo raspando, eu acho que a falta padrão de você fazer o gol é aqui ó, você engatou e tchau, falou, tamo junto é nóis!